Bom pessoal, a dica de hoje é como plantar o hortelã e ter hortelã graúdo, bonito, com as folhas robustas. Olha esse daqui, o verde monte é um hortelã que está graúdo, mas ele pode ser bem melhor do que esse dobro do tamanho das suas folhagens. E a seguinte dica que eu vou dar para vocês é fazer o seguinte, já que ele já apontou seus galhos para fora, vocês façam o seguinte, que eu sempre faço isso para ter bom resultado, você abre a terra aqui, deita esse galho dele, outra coisa, em cada emendazinha dessa aqui vai nascer um pezinho novo, vai enraizar e nascer um pezinho novo, não tenha dó. Está aqui, vocês façam o seguinte, vocês fazem isso aqui e deita ele aqui, deixa só a pontinha de fora e aqui vocês cobrem com terra. Vou pegar um pouquinho dessa aqui, que é uma terra muito boa, aqui ó, essa aqui é uma terra bem preparada, o segredo de tudo também está na terra, você tem que ter a técnica e ter também a terra, deixa o olhozinho dele de fora e esta parte aqui ó, vai nascer vários pezinhos até chegar lá e esse vaso vai ficar cheinho. Eu vou aproveitar que aqui já tem demais, logo logo isso aqui vai estar lotado, vou tirar algumas mudas, ensinar vocês como plantar a muda dele. Está aqui ó, já está com a raizinha nele aqui mesmo, você faz o seguinte, coloca ele na terra, que aqui é para fazer o replante depois em um lugar definitivo onde eu vou mostrar, nos futuros vídeos eu vou estar mostrando. Vou cobrir um pouco dele aqui ó, deixar ele assim nesse formato aqui, vou encher mais um aqui ó, mais um copo. Essa terra aqui é bem preparada mesmo, eu vou deixar um card, no final do vídeo vocês cliquem em cima, é como preparar terra para o plantio. O nome desse meu canal aqui ó, é a arte do plantio, a arte do plantio, é o nome desse canal. O meu antigo canal tem o nome de José Rocha Painel Solar, mas se vocês colocarem José Rocha Microondas, porque eu dou aula de como consertar microondas, vocês também vão encontrar o outro canal. Aqui nós vamos pegar com a raiz, pega junto ó, está aprofundado aqui, puxa ele e está com a raiz aqui ó, quebra aqui assim ó, pronto. Vamos colocar aqui na terra e vamos procurar enterrar a parte do caule dele aqui ó. Aqui ele vai começar, cada folha dele ele vai nascer um broto. Vamos cobrir com a terra muito boa aqui ó. Assim que ele estiver progredindo, estiver crescendo e aparecendo os brotinhos igual a esses aqui ó, que em cada emendazinha de folha nasce um novo pezinho de hortelã. Eu vou estar mostrando, e aí as folhas já robusta. Vamos tirar mais um broto desse aqui ó, que aqui o que está aqui dentro é demais já, ele vai encher muito rápido. Porque o hortelã é assim, o lugar onde tem ele é só ele, porque ele enche muito rápido. Vamos enterrar aqui, e aproveitar para cobrir parte do caule dele. Coloca a terra boa por cima. Esse aqui é o macete né, como vocês tem o hortelã, mas tem o hortelã como? O hortelã robusto, com as folhas grandes. Além da terra estar boa, também ele tem que ter uma parte do caule que tem que estar enterrada. Não precisa enterrar muito não. Deixa ele mais ou menos para uns 3 centímetros de profundidade. 2 a 3 centímetros. Que aí a cada nozinho dele né, que é onde aparece a gemazinha dele, ele vai ter um brotozinho. Aqui ó, a mesma coisa, procedam da mesma forma. Vem aqui ó, vamos fazer a base, é onde ele vai deitar aqui dentro dessa valazinha ó, essa pequena vala. Vamos deitar esse daqui para o lado de cá, deixando a beiradinha de fora. E esse aqui que está fininho, vocês vão ver o resultado dessa vasilhinha aqui, como vai encher. Vou colocar um pouco daquela terra boa, preparada aqui em cima. Essa terra que tem vários nutrientes. É uma terra que eu aprendi a preparar de graça. Não tem custo nenhum. Se alguma coisa tiver custo aqui ó, eu vou estar falando para vocês. Mas é, a minha ideia aqui é que seja tudo de graça né. Até o vasinho de plantar eu vou dar um jeito de conseguir, uma maneira de fazer algum, alguma coisa que seja descartada né, descartável. Bom aqui está. Tem mais um aqui para cima, que não vai dar nada. Mas se eu passar a fazer isso aqui com ele, ele vai produzir. Ele vai ficar com o caule mais grosso. Ó aqui ó, só porque esses daqui estão deitados, já começou a nascer os brotinhos aqui ó. Esse daqui é mentruz? Não, é ele também. Aqui ó, tem o pezinho de mentruz aqui no meio, que caiu semente aqui ó. Mentruz é assim, onde cai a semente dele, ele se alastra. Bom, a dica de hoje, é essa dica aí que eu tenho para vocês. E vocês que gostaram do vídeo, é, deixa o seu like, você que pode deixar o like. Você que pode se inscrever, me ajude aí nesse canal, um canal novo, está nascendo praticamente agora. Bom pessoal, aqui está né, a sobra da babosa né, as cascas. Ontem eu usei para fazer uma garrafada né, para usar como remédio. E as cascas sobraram, e aqui eu estou fazendo a água da lavagem da casca. Estou fazendo aqui ó, extraindo o restante do gel com a unha aqui ó. Não faz mal para as mãos, faz muito bem. Eu lavo as cascas aqui, aqui já tem bastante já. Já está grossa, olha como está aqui a água ó. Então isso aqui serve para fazer o adubo líquido, que vai combater pragas. Pode molhar as folhas da planta também com isso aqui tá. Ó, isso aqui já é o gel, como está grosso ó. Da própria casca. Vou colocar mais água aqui ó. Essa dali já está pronta. Aqui pode molhar todas as plantas, todas as frutíferas, flores. Se tiver algum fungo e bactéria na planta, também vai exterminar. Porque a babosa é fugicida e bactericida. Então é muito bom. Então aqui nós vamos passar a unha e tirar, extrair o gel né. Para o máximo desse gel parar na água. E as cascas podem ser trituradas e jogadas nas plantas ou jogadas até inteiras mesmo aqui ó. Se a pessoa tiver tempo de triturar, é bom. Então aqui ó, vamos tirando o gel todinho aqui ó. E passando para a água aqui ó. Que a babosa tem 215 nutrientes que vai ajudar a planta a crescer, enraizar, combater fungos e bactérias. Pode pulverizar nas folhas ou jogar nas folhas né, da maneira que parecer melhor. E o restante jogar na raiz. Ou se tiver alguma doença na raiz também, ela vai trabalhar nesse setor. E se tiver, a planta estiver fraca né, ela vai estar enraizando melhor. Que esse aqui vai ser um aduco, um aduco líquido. Vai ser um tônico para as plantas. Que é só facinho, é só passar a unha aqui ó. Ela vai extraindo todo o gel dela aqui ó. Que a planta, tudo que a gente joga na raiz, se for vitamina, ela vai te pegar esses nutrientes para ela. Onde se você tiver um pé de acerola, jogar ela vai frutificar mais fácil. Se tiver um pé de amora, ela vai crescer. E eu estou agora cultivando aqui um pé de amora gigante. Que eu estou mostrando nos vídeos. E eu quero dar uma turbinada nela né. Vou jogar em algumas outras plantas. Como cereja, eu vou jogar também um pouco. A graviola também, eu vou jogar um pouquinho na graviola. Que todas essas plantas aí precisam de nutrientes né. Que quando a planta está na natureza, ela mesmo suga esses nutrientes. Mas quando é nós que cuidamos dela no vaso. Então você tem que depositar no vaso aquilo que ela não tem na terra. Que a planta se alimenta pelas raízes né. Aqui tem bastante, nessa aqui também né. Isso aqui está lotado também. Aí vocês vão ver o resultado das plantas logo após colocar esse adubo líquido. Daqui a uns dias eu vou estar filmando a planta e mostrando né. O resultado dela. Para quem já acompanha aqui o canal arte do plantio. Vai ver de que estou falando. As plantas se desenvolvem muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui. Se quiser também jogar no liquidificador casca com tudo. Não tem nenhum problema. Porque a casca triturada no liquidificador vai dar um belo de um adubo líquido né. Onde você vai ter a maior aproveitação. E a navalha do liquidificador não entala. Algumas pessoas imaginam que não conseguem triturar. Mas conseguem. Eu vou dar uma pausa e vou voltar já triturando isso aqui no liquidificador para vocês verem como é que vai ficar. Da babosa não se perde nada. Já está aqui com água já. Tem meio copo de liquidificador. Eu vou jogar aqui por cima. Para as cascas. Para não ocorrer nenhum acidente de molhar a casa toda né. Ela pode ir. Vamos fazer uma surpresa aqui. Então eu vou colocar por cima. Depois eu coloco mais. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Um grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.